Música Para mim o cinema italiano, acima de tudo, ele está na identidade. Eu sou Guazelli, eu tenho uma ligação visceral com a Itália e ele não remete não só ao território italiano, mas também ao território de onde eu venho, que é o Rio Grande do Sul, que tem uma presença enorme dos descendentes de italiano. Então ele faz uma ponte entre essas pessoas. A gente tem uma leitura, como se tem no mundo inteiro, mas é uma leitura meio em casa. O cinema italiano fala um pouco de quem são os nossos antepassados, mesmo que seja um cinema contemporâneo. Então ele tem essa presença de identidade. Para mim, ele me lembra da minha própria família, mesmo que ela seja uma transformação dos italianos ao longo do mundo. E a gente tem uma presença que é de intimidade. Tem uma emoção muito forte, porque faz parte do nosso cotidiano. Eu não estou olhando, não é um olhar de fora. É um olhar diferente, mas é um olhar dentro de uma mesma família. Eu sou extremamente grato a tudo que o cinema italiano me deu também, inegavelmente, como um dos maiores cinemas de todos os tempos. Eu trabalho com o cinema. Eu trabalho com o irmão gêmeo do cinema, que são as histórias em quadrinhos. E nessa hibridização de linguagem está sempre presente alguma coisa que a gente viu em algum filme italiano. Portanto, só poderia agradecer a existência desse fantástico universo criativo.